Hello moracos, tudo, tudo, tudo bom, gente? Tô com o cabelo tudo assanhado hoje Mas enfim, hoje eu vou revelar o segredo Na verdade eu acho que eu já gravei 355 vezes esse vídeo aqui no canal Mas sempre quando eu gravo, um pouco tempo depois eu mudo minha edição Porque assim, às vezes eu fico cansada e eu quero mudar algumas coisinhas E vocês estão em todas as minhas fotos, enlouquecendo, pedindo uma palavra Na mão de Deus, grava um vídeo como tu tá editando, atualizado, não sei o que, entendeu? Então hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo atualizado Não mudou tanta coisa, mas mudou algumas poucas coisinhas que vocês querem muito saber Então estou aqui eu para gravar esse vídeo porque é vocês que mandam nesse canal aqui maravilhoso, entendeu? Mas antes de tudo, se você ainda não me segue no Instagram pra ver essas fotinhas marotas Olha, eu me esforço por lá, entendeu? Eu me esforço muito pra ter umas fotinhas bonitinhas, um feed bonitinho, entendeu? Então vamos lá me seguir, tá bom? Tá passando aqui o Instagram Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal Porque agora em janeiro a gente vai ter três vídeos por semana Que vai ser terça, quinta e domingo É isso mesmo? É isso mesmo Às 19h de Brasília Então não esquece de se inscrever, dar o seu like Porque se você não der o seu like, o YouTube não te entrega os vídeos Então já aproveita e dá o likezinho, ó Não precisa nada, né? E agora sim, vamos parar de enrolação e vamos começar esse vídeo Então vamos lá começar a editar essas fotinhas E gente, basicamente o meu filtro da foto continuou o mesmo Eu só mudei algumas configuraçõezinhas, tipo temperatura e tal Eu tô colocando um pouquinho mais E tô usando uns efeitinhos também do Afterlight no final da foto E em algumas fotos também eu uso o Rouge O app que vocês tanto me perguntam o que é que eu uso Que eu vou mostrar pra vocês no final, tá bom? Então vamos lá, eu começo com o Lightroom Depois eu vou pro Visco e depois Afterlight, certo? Vou abrir aqui a fotinha no Lightroom Vou editar aqui essa foto maravilhosa que eu amo pra vocês Eu começo com cor Vou no Mist E já vou aqui no laranja Que, como vocês sabem, é o nosso tom da pele E eu gosto de ficar o quê? Gatinha no verão Então eu vou na luminância e diminuo um pouquinho, ó Que aí eu fico mais moreninha, tá vendo? Marotíssima E aí aumento também um pouquinho da saturação Olha a diferença da minha pele Disse eu não sou gata do verão E aí se você quiser mudar outra cor na sua foto Você pode mudar também o verde, o azul, o roxo, o rosa, enfim Mas nessa foto eu vou mudar só o tom da minha pele E pronto, concluído E aí o que eu tô fazendo de diferente Eu aumento um pouquinho aqui da temperatura, ó Deixa ela um pouquinho mais amarelada a foto Um pouquinho mais quente, né? E depois vou aqui em efeitos Claridade e aumento a claridade Isso aqui eu já fazia, já amo, amo claridade, sou fã E aí venho no claro Em sombra e aumento a sombra Que na verdade eu estou diminuindo a sombra Ele deixa a foto assim, ó Tá vendo aqui que tava com mais sombra? Ele tirou mais a sombra Deixa a foto mais uniforme E às vezes eu aumento também um pouquinho aqui do branco Pra deixar a foto mais clara Olha a diferença que já deu Eu amo esse app, sério E muitas vezes vocês veem que eu edito a minha foto no Lightroom do computador Quando eu tiro da câmera Eu edito no Lightroom do computador Só que são essas mesmas configurações, certo? Eu não indico pra vocês porque o programa do Lightroom do computador é pago Então pra quem não trabalha com isso É só por diversão mesmo Só porque eu gosto de editar foto Não vale a pena você pagar por um programa Então eu uso as mesmas edições aqui Você consegue fazer tudo aqui pelo app, tá certo? Então eu vou salvar aqui a foto E como vocês já sabem Eu amo o A4 O filtro A4 eu uso em todas as minhas fotos Só que às vezes ele tira um pouquinho da cor da foto Ele deixa a foto mais apagadinho Nessa nem tanto Mas em outras fotos ele deixa bem apagado E aí eu tiro um pouquinho dele então E coloco um pouquinho de saturação Pra devolver a cor da foto Entendeu? Porque ele dá uma apagadinha nas cores Só pra devolver um pouquinho das cores Não ficar tão apagado E aí eu gosto também de colocar nitidez um pouquinho Que eu não gosto muito da nitidez do VSCO Que eu acho que não fica uma qualidade boa E um pouquinho de granulação também eu vou colocar nessa foto Mas não é em todas que eu coloco, viu gente? E pronto, aqui no VSCO é isso Salvaria a foto Vamos lá salvar em tamanho maior E eu vou lá pro Afterlight Abri aqui a foto no Afterlight E o que eu faço? Vou aqui nesse filminho Nesse Dust E aqui tem várias granulaçõezinhas, ó Como se a foto estivesse antiguinha, sabe? Fica esses risquinhos na foto E tem várias opções Que vai de acordo com a foto Eu não uso sempre só um Eu sempre escolho de acordo com a foto O que fica melhor Ó, nessa foto eu gostei mais do 1 Então eu vou deixar o 1 Tá vendo as diferenças que deu, ó? Ele deixa uns risquinhos Deixa a foto mais antiguinha Vou clicar em OK E agora eu volto no filminho E vou aqui nesse Light Leak E tem várias opções de luzes Pra você colocar na sua foto Que eu acho muito legal Fica muito parecido com aquele app Que é o Rouge Só que aqui você consegue controlar Onde você quer A intensidade Tudo direitinho, ó Tem várias opções Muito, muito, muito lindas Eu adoro esse 3 Ó, eu gostei muito desse 31 aqui, ó Que foi só esse efeitinho aqui no canto E deixou mais discretinho Mas o legal dele É que você consegue mudar as coisas de lugar As luzes de lugar Por exemplo Eu gosto muito desse 20 também E aí dependendo da foto Dá pra você mudar ele de lado, ó Você clica aqui Muda de lado E você clica aqui, ó Vai de cima pra baixo Deixa eu pegar outro Pra vocês verem melhor Esse de cima pra baixo, ó Esse aqui, por exemplo É mais em cima o efeito Dá pra você colocar mais embaixo Mas eu vou colocar no 31 Que foi só esse efeitinho aqui em cima Que eu achei que ficou num lugar bem legal Vou clicar em OK E salvar a foto E estaria pronta para postar E o app que vocês mais perguntam Na face dessa terra que eu uso Que a Robroguer Eu já tô tudo usando É o Rouge Infelizmente ele não tem pra Android Mas se vocês sabem Algum app parecido que dê pra Android Deixa aí nos comentários Que eu posso gravar um vídeo Pro Android Pra deixar a foto mais vintagezinha e tals Mas enfim Eu uso ele Pra algumas fotos Principalmente nos stories e tal Algumas eu posto também E ele é assim Ele abre desse jeito Mas se você Clicar aqui duas vezes, ó Ele abre a tela da câmera Ou então basta você colocar Como se fosse realmente O olho aqui que ele abre E aí você tira qualquer foto Vou tirar aqui uma foto Pra vocês verem Ó, vou tirar uma foto aqui Das minhas almofadas Tirei E aí as fotos vão pra esse lab Você clica aqui E a foto tá aqui E ele automaticamente coloca A datinha aqui E algumas fotos ele coloca Também os filtros aleatórios De acordo com o que ele queira Do humor dele no dia E dá pra você colocar As suas fotos também Se você pagar 99 centavos, né Um bom investimento Eu paguei E aí então você consegue Tirar a foto normal No seu rolo da câmera E colocar aqui E ele fazer esse filtro Se não, o app é gratuito Mas você só consegue Ter esse filtro Se você tirar No próprio aplicativo Vou tirar aqui mais uma foto Pra vocês verem direitinho Ó Ver se ele faz outro efeito Pra vocês verem Tirar vários na verdade Ó Os quadrinhos e tal Aí eu vou aqui no lab Tá vendo? Ele fez vários efeitinhos Diferentes Ó Coloca aqui a datinha Esse já é outro efeito Que ele colocou E esse ó Ele colocou um efeito de luz Entendeu? Então é bem aleatório mesmo Que ele faz esses efeitos E aí seus lindos Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenham aprendido aí Algumas dicas Que tenham feito de diferença Pra vocês Se você tiver alguma dica Mais que eu não usei Nesse vídeo Mas que você gosta muito Não deixe de me contar Aqui nos comentários Que eu amo saber Coisa de edição de foto Eu sou a louca Das edições de foto Tá bom? Então é isso Um beijo E até a próxima